Na Índia, os dromedários eram considerados os navios do deserto. Estes animais com apenas uma corcunda eram usados como meio de transporte de passageiros, mantimentos e água. Mas a modernidade mudou suas funções. Com o tipo de desenvolvimento que aconteceu, as rodovias entraram no deserto e há bons meios de transporte motorizados. Na agricultura, vemos a quantidade de tratores que vêm aqui. Como resultado, não há trabalho para eles. Segundo o Centro Nacional de Pesquisas sobre Dromedários, o número destes animais foi reduzido em 30% na Índia em poucos anos. Há não muito tempo, a hierarquia das pessoas nas comunidades era determinada em função da quantidade destes animais em cada família. Agora, o alto custo de manutenção reduziu o valor e o interesse por eles. Antes, tínhamos 150 dromedários. Reduzimos esse número porque não conseguíamos encontrar mão de obra para cuidar deles. Não geram lucro. Pelo contrário, temos que gastar para mantê-los. Neste período de mudanças, os proprietários encontraram um novo mercado, o leite de dromedário. A empresa de Ritesh Hath, fundada há três anos, é uma das primeiras dedicadas a este setor e compra cerca de 7 mil litros por mês. O produto também permite a produção de chocolates, sabonetes, queijos, cremes, sorvetes e derivados. A Amul, outra grande empresa leiteira da Índia, vende leite de dromedário engarrafado em supermercados na cidade do estado de Gujarat. Percebemos que o leite de camelo pode manter muito bem o nível de glicose e pode funcionar com a diabetes de tipo 1 e 2. E já que a Índia é a capital mundial da diabetes, podemos usar leite de camelo. Mas há muitos desafios. Este mercado emergente é aliado de tribos seminômades, o que gera dificuldades no controle de qualidade e na regularidade do fornecimento. Os consumidores também devem acostumar o paladar a um gosto mais salgado e espesso do que o de leite de vaca. Além disso, vender leite de dromedário pode ser complicado em um país onde se venera a vaca e são atribuídas virtudes espirituais e alimentares ao seu leite.